Na videoaula de hoje vamos estar confeccionando esse tapete, é o tapete espiral lindaura, eu coloquei esse nome em homenagem a minha amiga lindaura soares crochê, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do canal dela pra caso vocês queiram ir lá conhecer, ela também tem canal. Então eu vim homenagear ela com esse passo a passo e colocando o nome dela nesse passo a passo, nesse tapete, tá? É um tapetinho bem simples de fazer, ele é econômico, ele ficou com 70 centímetros de comprimento por 47 de largura, então é um tamanho bom, é um tamanho grande e ele ficou pesando 330 gramas. Eu achei ele econômico e fácil de ser feito, pessoal, olha só o resultado desse tapete. Amei aquele na cor laranja, gostei bastante, eu espero que vocês gostem então desse passo a passo, olha na descrição do vídeo que eu vou tá deixando lá a segunda parte do vídeo e também a passadeira desse tapete, tá? Vai tá na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscrevam no canal, ative o sininho pra você não perder a notificação, aliás, pra vocês não perder os próximos vídeos que vão cair no canal, né, pessoal? Então é isso, meus amores, já passei a medida pra vocês, o quanto que gastou de material e na descrição do vídeo vai tá tudo certinho também, tá? Vocês podem olhar lá na descrição que vai tá lá. Então, vamos seguir aqui pro nosso passo a passo. Então, vamos começar a nossa aulinha? Eu vou tá usando esse barbante verde limão, tá? Essa marca aqui é da Pluma, que eu tô usando no momento. A cor é a 37, ó, dessa marca. Eu acredito que esse seja um 7, então, 37. Fio 6, tá? Eu deixei a quantidade exata que eu usei aí na descrição do vídeo. E também, no comecinho aí do vídeo, né, eu falei quanto que eu vou tá usando aqui de barbante pra fazer o nosso tapete. Então, vamos lá. Vou usar também a agulha 3,5 e a tesourinha só pra cortar aí na hora que precisar tá cortando o nosso fio, tá? Então, agulha 3,5 e uma tesourinha que vamos precisar pra esse passo a passo. Já tô aqui com o meu fio, tá? Meu barbante. Eu vou fazer a minha laçada inicial, eu sempre faço assim, ó. Seguro aqui o barbante, faço a minha agulha aqui e faço um L. Seguro o meu L aqui e passo aqui dentro, ó. O meu fio. Assim, eu faço a minha laçadinha inicial. Mas, caso você saiba fazer de outra forma, faça aí do jeito que fica melhor pra você, tá? Então, eu vou contar agora. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou fazer as minhas correntinhas até ficar com 47 correntinhas. Vou fazer 47 correntinhas e já volto. Fiz as minhas 47 correntinhas. Eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na de número seis, eu vou fazer um ponto alto nela, tá? Na correntinha de número seis, contando daqui pra trás, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco. Na de número seis, então, eu faço um ponto alto e fica assim. Venho pro próximo ponto e trabalho um ponto alto. Aliás, na correntinha, né? Venho na próxima correntinha, um ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto pra cada uma das correntinhas aqui, ó. Até ficar com seis pontos altos. Já tenho três, vou fazer mais três. Então, eu fiz aqui, ó, seis pontos altos. Um pra cada uma das correntinhas, tá? Faço uma, duas correntinhas e pulo uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E novamente, eu vou trabalhar seis pontos altos aqui, ó. Já tenho três, quatro, cinco e seis pontos altos novamente. Terminei os seis, faço uma, duas correntinhas, pulo um, dois de base e começo novamente a fazer os seis pontos altos. Então, eu vou fazer isso até chegar próximo lá do final. Chegando próximo do final, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou, tá? Vou fazendo os bloquinhos de seis pontos altos. Fiz, então, aqui, ó, cinco bloquinhos de sete pontos altos. Ou, desculpa, de seis pontos altos, tá? Cinco bloquinhos com seis pontos altos cada um deles. Seis pontos altos, tá? Então, terminei os meus cinco bloquinhos, me sobrou aqui, ó, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou vir aqui nessa primeira correntinha, ó, vou pegar nela, ó, sem correntinha nenhuma, ó, tá? Terminei o meu ponto alto, vou vir na primeira correntinha, vou puxar aqui e fechar um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, ó, uma argolinha de cá e uma de cá, tá? Agora, eu vou entrar aqui dentro dessa argolinha e vou puxar um ponto baixo aqui, ó, um ponto baixo. Faço mais uma correntinha pra ser um ponto alto. E nesse mesmo lugar, eu vou trabalhar mais um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas e novamente aqui eu faço mais dois pontos altos juntos. Ficando assim, ó, duas correntinhas, dois pontos altos juntos. Não tá focando, aí, ó. Ficou dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço novamente duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro. O meu escapulinho aqui. Então, já tenho três bloquinhos aqui dentro. Três bloquinhos de dois pontos altos. Faço duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos. Ficando com quatro bloquinhos de dois pontos altos aqui dentro desse espaço. Terminei aqui os meus quatro bloquinhos. Olha só como ficou, pessoal. Olhem direitinho pra vocês não errar. Então, ficou aqui quatro bloquinhos de dois pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Eu vou fazer agora, ó, uma, duas correntinhas e vou pular aqui, ó, um, dois pontos de base. E aqui no terceiro, ó, no terceiro ponto alto, bem no pezinho do ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto. Venho no próximo, um ponto alto. Já fiquei com dois pontos, no próximo, três. No próximo, mais um, quatro. E vou fazer mais dois aqui dentro desse espaço. E vou ficar com um bloquinho de seis pontos altos também. Tá? Olha. Um bloquinho de seis pontos altos. Pulei dois aqui, ó, no começo. E completei os quatro aqui e fiz dois aqui dentro. Ficando assim. Continuando. Faço duas correntinhas, pulo aqui um, dois de base e venho pro próximo, que é o terceiro. E começo a trabalhar novamente o mesmo bloquinho aqui, ó, de seis pontos altos. Eu pulo dois pontos de base e começo a fazer os meus seis pontos altos. Ó, fiz quatro. Aqui dentro eu termino os outros dois. Coloco dois aqui dentro. E assim, eu fico com um total de seis pontos altos, tá? Então, vou continuar assim até chegar aqui, ó, nesse último bloquinho e já volto com vocês. Sempre separando por duas correntinhas. E assim vai ficando. Olha como tá. Então, vou chegar aqui até aqui nesse outro e já volto. Então, eu continuei, tô chegando aqui no último bloquinho. Olha como tá. Então, tô chegando aqui no último bloquinho, fiz quatro pontos altos aqui, ó. Pulei dois de base e fiz os quatro aqui em cima, certo? Agora, eu vou entrar aqui pra dentro, ó, sem correntinhas, olha. Emendado aqui com esses de cá, eu já venho aqui dentro e trabalho dois pontos altos. Ó, um e dois pontos altos aqui dentro. Terminei, então, meu bloquinho de seis. Faço duas correntinhas e vou trabalhar aqui três bloquinhos de dois pontos altos. Então, já fiz um bloquinho, ó, um bloquinho de dois pontos altos. Faço duas correntinhas e faço novamente um bloquinho. Dois pontos altos. Novamente, ó. Faço duas correntinhas e novamente mais um bloquinho de dois pontos altos. Então, ficou assim, ó. Eu terminei aqui, ó, completei esse daqui, fiz dois pontos aqui dentro. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. E assim ficou a nossa viradinha aqui. Agora, vamos tá descendo nessa outra lateral aqui, ó. Tá? Vamos continuar agora por esse lado. Eu vou fazer, então, aqui, duas correntinhas. Vou pular um, dois de base. E aqui, a partir do terceiro, eu trabalho aqui do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá, ó. Eu venho trabalhando do mesmo jeito. Quatro pontos altos em cima desses pontos. E dois aqui dentro do intervalo. Um. E dois. Ficando assim. Faço uma, duas correntinhas. Pulo os dois pontos que vêm aqui logo em seguida. E venho pro terceiro ponto. Aonde, novamente, eu faço os meus quatro próximos pontos. Ponto alto sobre ponto alto. Aqui dentro do intervalo, dois pontos altos. Só isso que eu vou tá fazendo, tá? Então, vou voltar aqui, ó, fazendo os mesmos bloquinhos. Eu vou caminhar aqui até chegar nesse último aqui. Chegando aqui nesse último, eu já volto com vocês. Eu já estou chegando aqui no último bloquinho. Olha só. Estou chegando aqui no último. Aqui eu tenho esse fio, ó, que tá parado. Eu vou colocar ele aqui, ó, por trás. E vou trabalhar por cima dele, tá? Então, vou deixar ele por aqui. Desculpa. Pra mim trabalhar por cima. Já fiz duas correntinhas aqui. Eu pulo um, dois de base. A partir do terceiro, eu vou fazer o meu ponto alto. Já pegando aquele fio que tá ali. Pra gente já aprender, cortar e deixar arrematado, ó. Já peguei ele aqui por trás, tá vendo? Fiz um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Já tenho três pontos aqui. Venho no último aqui, um ponto alto. Agora, eu vou fechar minha carreira com um ponto baixíssimo. Aonde subimos aqui, ó, o primeiro ponto. Então, vou enfiar minha agulha aqui nessa correntinha, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo. E assim, a gente fecha o meu bloquinho aqui, ó. De seis pontos altos, igual eu fiz do lado de cá, ó. Tá vendo? De cá, a gente fez a mesma coisa. Fechou nesses que a gente tinha começado. E ficou assim nossa primeira carreira. Aliás, essa é a primeira, né? Então, a segunda carreira. Ficando desse jeito. Vamos continuar. Vou aqui, ó, pro próximo ponto. E vou puxar um ponto alto aqui no próximo ponto. Ponto baixo. Então, fio aqui a minha agulha no próximo ponto. Puxo aqui e faço um ponto baixo. E vou subir aqui mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Não deixa a correntinha muito apertada, tá? Deixa mais folgadinha assim, ó. Não muito também, ó. Pro nosso ponto não ficar muito pequeno. Então, fiz um ponto baixo e mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Venho no próximo espaço aqui. Agora, eu já tenho um espaço. E aqui nesse espaço, eu faço aqui... Um, dois. Dois pontos altos, eu faço duas correntinhas. Então, fiz dois pontos altos aqui dentro do espaço. E fiz duas correntinhas. Venho em cima desse ponto alto que venho. Nesses três próximos bloquinhos, vamos começar em cima do bloquinho. Então, venho em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto, um ponto alto. Venho aqui nesse espaço e trabalho dois pontos altos. Vou ficar com um bloquinho de quatro pontos altos aqui, ó. Faço uma, duas correntinhas. Em cima do ponto alto, um ponto alto. No outro ponto alto, novamente um ponto alto. No espaço, eu trabalho aqui dois pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Põe em cima do ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto. E aqui dentro desse espaço, eu trabalho dois pontos altos. E vai ficando assim, pessoal, olha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês não errarem. Então, eu caminhei aqui pra frente, fiz um ponto alto e fiz dois aqui dentro do espaço. Duas correntinhas e trabalhei em cima do ponto, olha. Tá? Então, eu fiquei com um, dois e três bloquinhos de quatro pontos altos. Só o primeiro aqui que tem três. Então, eu faço duas correntinhas. Vou pular dois de base. E começo a trabalhar, então, os meus bloquinhos de seis pontos altos aqui nessa parte reta. Sempre fazendo quatro em cima dos últimos aqui. E dois nas correntinhas. Depois de fazer os dois das correntinhas, eu faço sempre duas correntinhas. Pulo dois de base. E começo novamente a fazer os meus seis pontos altos. Vai ficando assim. Então, eu vou fazer esses pontos altos aqui. Os meus bloquinhos de seis pontos altos. Até chegar nesse de cá. E já volto. Eu voltei aqui no último bloquinho. Fiz apenas quatro pontos altos nele. Pra gente fazer o restante aqui junto, tá? Então, eu entro aqui pra dentro desse espaço. E termino aqui fazendo os meus dois pontos altos. Faço aqui, ó. Dois pontos altos. Trabalho duas correntinhas. E venho fazer aqueles bloquinhos de quatro pontos altos. Pegando em cima do primeiro ponto. O outro no segundo ponto. E dois aqui nas correntinhas. Do mesmo jeito que a gente trabalhou a outra parte oval de lá. Olha só. Ficando assim. Continuando, eu faço duas correntinhas. Em cima do ponto alto, já faço um ponto alto, olha. No próximo ponto, um ponto alto. Nessas correntinhas, dois pontos altos. Ficando assim. Faço duas correntinhas. E vou novamente fazer a mesma coisa. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E nas correntinhas, dois pontos altos. Ficando assim a minha parte oval. Faço duas correntinhas. E começo a trabalhar aqui, ó. Pulo um, dois. E começo a fazer os meus bloquinhos de seis pontos altos. Então, essa parte aqui dos pontos de seis pontos altos, eu creio que vocês já pegaram, né? Quatro em cima dos pontos altos, dois nas correntinhas. Faço duas correntinhas. Faço sempre duas correntinhas. Pulo sempre dois de base. E começo novamente a fazer o meu bloquinho de seis pontos altos. Tá? Então, agora eu vou continuar aqui, até chegar aqui onde a gente começou. Tá? Vou fazer aqui os meus bloquinhos de seis, até chegar aqui. Tô chegando aqui no último bloquinho. Eu fiz aqui dois pontos altos no último. Olha como tá. Cheguei aqui no último, fiz dois pontos altos. Eu venho nesse ponto aqui, ó. Onde a gente tinha fechado a carreira de baixo. E faço mais um ponto alto aqui sobre ele. Um ponto alto. Venho aqui onde a gente começou, fiz um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou vir aqui nessa correntinha. E vou fechar a minha carreira aqui, ó. E assim, eu fico com os meus seis pontos altos. Ó, três aqui e os outros três aqui. Tá? Então, fechou aqui os meus bloquinhos, ficando assim, ó. Desse jeito, por enquanto, tá o nosso trabalho. Vamos continuar. Vou arrumar aqui novamente e vou caminhar pro próximo ponto, tá? Eu vou caminhar aqui pro próximo ponto, ó. Coloco a minha agulha no próximo ponto, puxo aqui uma laçadinha e faço um ponto baixo. Faço mais uma correntinha. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Um ponto alto aqui. E aqui dentro desse espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um. E dois pontos altos. Fiz, então, os dois pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou trabalhar aqui, ó. No primeiro ponto. No primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto, um ponto alto. Então, fiz um ponto alto pra cada ponto, olha. Um ponto alto pra cada ponto seguinte. Venho aqui nas correntinhas e trabalho dois pontos altos. Fiquei agora com um total de seis pontos altos aqui, ó. Faço uma, duas correntinhas. E repito aqui nesses dois, nesses outros dois bloquinhos, ou nesse e nesse, a mesma coisa que fiz nesse. Faço os quatro pontos, faço dois aqui dentro. Faço duas correntinhas e vou pra esse daqui. Eu vou fazer aqui e mostro pra vocês. Então, eu trabalho a mesma coisa aqui nos três bloquinhos aqui, ó. Nesses três bloquinhos, eu trabalho a mesma coisa. Fiz os quatro pontos altos, dois aqui dentro das correntinhas. Fiz duas correntinhas e comecei novamente os quatro pontos altos aqui, dois nas correntinhas, tá vendo? Fiz as correntinhas novamente e fiz aqui, ó, os meus seis pontos. E agora, eu vou continuar. Faço as duas correntinhas, pulo dois de base e começo a trabalhar os meus bloquinhos aqui, ó. Que é sempre igual, tá? Então, eu vou fazer aqui até chegar nesse de cá e volto com vocês. Então, cheguei aqui, ó, no último. Tá vendo, ó? Cheguei aqui no último, fiz quatro pontos altos. Entro aqui pra dentro das correntinhas e faço mais dois. Vou ficar com um total de seis aqui também. Ó, fiquei com um total de seis. Faço duas correntinhas e já começo a trabalhar desde o primeiro ponto aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá, eu vou fazer aqui também nesses três bloquinhos. Igualzinho. Vou ficar com seis pontos altos, tá? Ó, do mesmo jeito de cá que a gente fez. Eu vou fazer de lá do mesmo jeito. Então, fiz aqui, ó, do mesmo jeito do outro lado. Os quatro pontos altos que eu tenho aqui, eu faço os quatro. E dois aqui dentro das correntinhas, ficando com seis. Duas correntinhas. E os outros, eu faço a mesma coisa. Faço duas correntinhas aqui no final, pulo dois de base e começo a trabalhar os meus bloquinhos sempre do mesmo jeito, tá? Esses bloquinhos a gente vai até quase lá no finalzinho, no bico, desse jeito, tá? Sempre fazendo desse jeito. Bloquinhos de seis pontos altos separado por duas correntinhas. Sempre pulo dois e começo novamente. Então, eu vou fazer os meus bloquinhos até chegar aqui onde a gente iniciou a carreira e já volto com vocês. Aqui, meus amores, olha, finalizando aqui. Cheguei aqui, ó, pulei dois de base e fiz um ponto alto. Venho aqui nesse próximo ponto e faço mais um ponto alto. Fico com um total, então, de dois pontos altos aqui. Contando com esses quatro que eu tenho aqui, ó, vou ficar com um total de seis, né? Então, venho aqui onde a gente começou, fecho com um ponto baixíssimo. E fica, então, o meu bloquinho de seis pontos altos aqui concluído. Desse jeito aqui, ó, tá bom? Estamos, então, desse jeito no nosso trabalho, vamos continuar. Vamos caminhar aqui pro próximo ponto. Desculpa, caminhando aqui pro próximo ponto, faço um ponto baixo, mais uma correntinha. Venho no próximo ponto, um ponto baixo. Já tenho dois pontos no próximo ponto, mais um ponto baixo, já tenho três. Dentro aqui das correntinhas, eu vou fazer mais dois pontos altos. Então, já fiquei aqui com um total de cinco, ó, cinco pontos altos, tá? Cinco pontos altos. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Dessa vez, eu vou tá colocando três correntinhas aqui, tá? Se você achar que quatro correntinhas é necessário, pode colocar quatro correntinhas também, tá bom? Não tem importância aqui, pode tá colocando quatro, ou se você falar que o seu só duas tá bom, pode colocar duas aqui. No meu caso, eu vou usar três correntinhas. Então, fiz três correntinhas, eu vou pular um, dois pontos de base, e a partir do terceiro é que eu vou fazer o meu ponto alto. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui mais correntinhas, que agora o espaço vai ficar maior. Eu vou pular sempre aqui os dois pontos de base, e a partir do terceiro é que eu faço o meu ponto alto. Desse jeito aqui. Venho pro próximo ponto, e faço aqui um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo aqui já é o espaço, eu trabalho dois pontos altos. Fiquei novamente com seis pontos altos aqui. Vou fazer uma, duas, três correntinhas, e vou fazer a mesma coisa. Vou pular dois de base, e a partir do terceiro é que eu vou fazer os meus pontos altos. Vou trabalhar seis pontos altos aqui também. Os quatro aqui de cima, e dois nas correntinhas. Vou fazer o meu aqui, fiz os meus seis pontos altos, faço uma, duas e três correntinhas, e novamente eu pulo dois de base, e começo a trabalhar os meus bloquinhos de seis pontos altos. E a partir daqui, então, eu só continuo fazendo os meus bloquinhos de seis pontos altos, olha. Já tô terminando aqui, deixa eu terminar. Então, fiz o meu bloquinho de seis pontos altos, faço duas correntinhas, agora sim eu volto a fazer duas correntinhas, tá? É só na parte oval aqui, em três lugar, um, dois e três lugar aqui na parte oval, que eu fiquei com as três correntinhas, olha. Tá vendo? A partir daqui, eu volto a trabalhar as duas correntinhas, os meus bloquinhos de seis pontos altos, certo? Olha só. A partir daqui, então, ó, vou trabalhar novamente duas correntinhas, pulo dois de base, e volto a trabalhar os meus bloquinhos. Então, eu vou continuar aqui, fazendo os meus bloquinhos, até chegar nessa parte oval de cá. Chegando aqui, eu já volto com vocês. Então, eu venho trabalhando aqui, ó, os meus bloquinhos. Depois de terminar aqui a minha parte oval, terminar até aqui, vou contar aqui como a parte oval, eu fiz um, dois, três, quatro bloquinhos. Aqui nesse cinco, ó, de número cinco, eu já vou fazer diferente, tá? Antes de entrar aqui, eu vou usar também as três correntinhas. Ó, três correntinhas, vou pular um, dois de base, apenas os dois, ó, um, dois, e a partir do terceiro, eu faço um ponto alto. Mas aqui vai ter três correntinhas, tá? Aqui a gente já tá entrando na parte oval, ó, por isso eu vou tá colocando três correntinhas. Olha, se vocês pegarem aqui, tá vendo? Já tá quase aqui na divisão da parte oval. Então, aqui eu vou tá usando três correntinhas. Mas caso você fala, não, eu quero usar só duas, o meu fica bom com duas, não tem importância, tá? Não vai alterar no número de pontos que a gente tem. Então, vamos lá, coloquei três correntinhas, venho aqui e faço os meus quatro pontos altos. Desculpa, travou aqui um pouquinho. Eu faço aqui os meus quatro pontos altos. Olha só, quatro pontos altos. Venho aqui dentro desse espaço e trabalho mais dois pontos altos. Ficando com seis. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois de base e começo novamente a fazer do mesmo jeito do outro lado. O meu bloquinho de seis pontos altos, tá? Fazendo os quatro de Ka, ó. E aqui nas correntinhas, dois pontos altos. Olha aí como que vai ficando. Faço as minhas três correntinhas. E começo novamente, ó. Pulo um, dois e faço o meu bloquinho de seis pontos altos. Do mesmo jeito que eu fiz do lado de lá, eu vou fazendo esses dois aqui também, tá? Então, vou fazer aqui o meu e já volto pra mostrar. Então, eu fiz aqui a minha parte oval ficando assim. Nessa parte oval, eu fiquei com um, dois, três e quatro espaço aqui com três correntinhas, tá? Com três correntinhas. Daqui pra frente, ó. Daqui pra frente, eu vou seguir fazendo duas correntinhas e o meu bloquinho de seis pontos altos. Então, eu faço sempre duas correntinhas e o bloquinho de seis pontos altos. Eu vou continuar até chegar nesse bloquinho de cá. Antes de vir pra esse, eu paro, tá? Nesse daqui, eu vou parar, ó. Nesse bloquinho. Então, vou fazer aqui o meu e já volto. Fiz aqui o meu último bloquinho, tá? Antes de chegar nesse de cá, eu vou fazer agora três correntinhas aqui, ó. Uma, duas e três. Fiz três correntinhas, pulo um, dois de base e aqui no terceiro, olha, no terceiro ponto, que é esse, eu faço um ponto alto aqui. Fiz, então, o meu ponto alto, eu venho aqui, ó, meu ponto baixo e a correntinha. Venho na correntinha e fecho com um ponto baixo. Fechei, então, os meus seis pontos. Continuando, eu vou passar pro próximo ponto aqui com um ponto baixo, ó. Venho pro próximo aqui e faço um ponto baixo e mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Faço aqui, ó, nesses últimos três, um ponto pra cada um. Um, dois e três pontos altos. Então, fiquei com quatro pontos já aqui, ó, quatro pontos. Venho aqui pra dentro desse espaço e trabalho dois. Trabalhei mais dois pontos altos dentro da correntinha, ficando com seis pontos altos agora, tá? Colocar mais de longe pra vocês estarem vendo. Então, fiz os dois pontos altos, vou fazer uma, duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, olha, no espaço e trabalho. Fiz, então, aqui o meu ponto alto, eu faço duas correntinhas, olha, o meu ponto alto ficou aqui dentro, ó, do espaço, tá? Ó, faço duas correntinhas, pulo dois de base e começo a trabalhar os meus seis pontos altos, tá? A partir de agora, sempre eu vou ter seis pontos altos aqui também. Então, faço três, mais um aqui, ó, já fiz os quatro. Vou chegar mais pra cá pra que vocês possam ver, ó, fiz os quatro. E aqui dentro eu faço mais dois. Pra ficar com um total de seis. Então, fica assim, ó, seis pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Eu vou vir aqui nas correntinhas, ó, e vou fazer um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas e começo novamente, ó, pulo dois de base a fazer aqui os meus seis pontos altos aqui, ó. Eu vou fazer os meus. Fiz os meus seis pontos. Ó, nesses dois intervalos já temos aqui um ponto alto separado por duas correntinhas, ó. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Fiz os seis, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. Seis pontos novamente. E aqui, novamente, a mesma coisa. Duas correntinhas, um ponto alto aqui e duas correntinhas. Pulo dois de base e vou fazer aqui os meus seis pontos altos a partir daqui do terceiro ponto. Então, aqui eu fiz os seis pontos altos. E agora, daqui pra frente, eu vou seguir e fazer normal, tá? Fazer normal daqui pra frente. As duas correntinhas e seis pontos altos, duas correntinhas. Até chegar aqui, ó, próximo a nossa viradinha aqui novamente, tá bom? Então, eu vou fazer desse jeito aqui, ó, a minha parte oval. Nesses três lugares aqui, ó, com pontos altos. Vou caminhar aqui do jeito que tá aqui e volto aqui com vocês. Então, ficou assim, pessoal, olha. A parte oval de cá, a nossa parte reta igualzinha. E agora, eu já tô chegando aqui na parte oval novamente, ó. Tá? Fiz aqui os meus seis pontos altos, vou fazer duas correntinhas. E a parte, ó, desse primeiro. Olha, esse aqui vem de cá, ó, pra vocês se localizarem. Olha só. Eu vou fazer um ponto alto aqui na minha correntinha, ó, nas correntinhas. Esses daqui, aquelas primeiras três correntinhas que temos, tá? Estamos trabalhando aqui sobre elas. Aí, o meu saiu aqui, deixa eu pegar direitinho. Então, eu fiz aqui, ó, os meus bloquinhos certinho. Fiz duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular um, dois de base e vou começar a fazer os meus seis pontos altos aqui. Vou fazer seis pontos altos. Fiz os meus seis pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas, um ponto alto aqui nesse espaço. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base. E faço novamente os meus seis pontos altos nessa parte aqui. Então, fiz os meus seis pontos altos. Faço duas correntinhas, um ponto alto aqui nesse mesmo lugar, ou no mesmo espaço. Faço duas correntinhas e começo novamente os meus seis pontos altos. Eu vou fazer isso nesses quatro bloquinhos que eu tenho. Nesse de cá, ó, ficou um, dois, três. Vou fazer aqui os seis pontos, vou fazer nesse aqui do mesmo jeito de cá e venho pra cá. Finalizei a minha parte oval e ficou desse jeito, pessoal, olha. Ficamos com um, dois, três e quatro espaço aqui com um ponto alto separado, ó. Um ponto alto aqui sozinho, tá vendo? Então, foi esses quatro lugarzinhos que ficou assim. Agora, eu vou continuar aqui a minha carreira igualzinha a gente tá acostumado a fazer, até chegar aqui do outro lado. Estamos chegando aqui do outro lado da parte oval, onde a gente começou a nossa carreira. Aqui, a gente tem três motivos, ó. Um, dois e três. O nosso quarto motivo vai ser aqui, ó. Faço duas correntinhas, venho nesse mesmo espaço e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui onde eu comecei a minha carreira e fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo. E assim, ficam os quatro motivos desse lado de cá também, ó. Um, dois, três e quatro, tá? Desse jeito aqui o nosso trabalho. Continuando, pessoal. Eu vou daqui de onde eu tô, que eu fechei com um ponto baixíssimo. Eu vou entrar pra cá, ó. Então, vou alongar aqui um pouquinho o meu fio, tá? E vou passar pra cá e puxar esse fio por aqui, ó. Por aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Vou subir aqui mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Vai ficar assim, ó. Meu ponto alto. E vou fazer aqui mais duas correntinhas. Então, eu fiz um ponto baixo e três correntinhas, tá? Um ponto baixo e três correntinhas. Agora, eu vou tá pulando esse primeiro ponto, o segundo ponto. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto. Ficando assim. Tá? No terceiro ponto, um ponto alto. E venho fazendo aqui os meus seis pontos altos do mesmo jeito. Os quatro aqui em cima. E aqui dentro desse primeiro espaço, eu faço mais dois pontos altos. Ficando com os meus primeiros seis pontos aqui, tá? E esse buraquinho fica aqui mesmo, normal, desse jeito. Desse jeito aqui, ó. Então, fiz meus seis pontos. Faz uma, duas correntinhas. Venho pro espaço aqui, ó. Entre o ponto alto e os meus seis pontos. Aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E novamente, mais um ponto alto. Como se fosse um V aqui dentro, tá? Desse jeito. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base. E a partir do terceiro, eu vou fazer os meus seis pontos altos aqui. Então, eu vou fazer aqui os meus seis, tá? Ó, nesse espaço. Fiz os meus seis pontos. Eu vou repetir isso que eu fiz aqui, ó. Eu vou repetir essa mesma coisa. Que é, duas correntinhas. Vem pra esse espaço aqui. E trabalho o meu ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim. Faço duas correntinhas. Eu pulo os dois de base. E começo a trabalhar os meus seis pontos novamente. Eu vou fazer, então, os meus seis pontos aqui. Nesse espaço, eu vou fazer do mesmo jeito desses daqui, tá? E volto nesse de cá pra gente continuar. Então, a parte oval do meu tapete vai ficando assim, ó. Tá? Vai ficando desse jeito aqui. Vou chegar mais próximo pra que vocês possam ver. E fazer do mesmo jeitinho. Então, ficou assim a minha parte oval. A parte reta vai seguir igual. Então, vou caminhar aqui igualzinho. E volto na parte oval novamente. Cheguei aqui, ó. Na parte oval novamente. Onde eu tenho o meu primeiro ponto alto solto aqui. Fiz os meus seis pontos. Deixa eu colocar a mão aqui. Pra que vocês possam ver melhor. Fiz os meus seis pontos. Faço uma, duas correntinhas. E aqui, um ponto alto, duas correntinhas. E novamente, um ponto alto. Desse jeito. Faço as duas correntinhas. E vou fazer os meus seis pontos de cá. Pulando dois de base. Começa a fazer os meus seis pontos. Então, essa parte oval vai ser igualzinha a outra, tá? Eu vou deixar que vocês façam a parte oval agora sozinhos. Olhando na parte oval do lado de cá, ó. Vocês olham o que a gente fez de cá. E faz de cá do mesmo jeito. Eu vou fazer a minha aqui e já mostro pra vocês. Então, fiz o lado de cá igualzinho o outro. Tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro motivos, tá? Do lado de cá, a gente só tem três. Porque o outro tá aqui ainda. A gente não completou. Vai vir aqui nessa carreira e vai completar. Então, de cá a gente só tem esses três motivos. Mas de cá, já temos os quatro certinhos, ó. Um, dois, três e quatro. Tá bom? Certo? Então, vamos continuar. Vou seguir aqui, ó. Fazendo igualzinho. Chegando aqui no final. Tá, ó. Chegando aqui no final. Já fiz aqui os meus quatro pontos. Aqui nesse espaço eu faço mais dois. Pra ficar com um total de seis. Desse jeito. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui nesse espaço, depois do ponto alto. E faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. E vou fechar nesse ponto alto que eu subi, ó. Um ponto baixo aqui e uma correntinha. Venho aqui na correntinha. E fecho aqui com um ponto baixíssimo. E vai ficar assim, ó. Tá? Fica desse jeito aqui. Então, fechou a nossa carreira. Eu vou contar aqui quantas carreiras que a gente já fez. Pra quem tiver aí meio perdido se localizar. Tá? Então, vamos contar aqui pelo meio. Eu vou contar aqui pelo meio, tá? Vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, tá? Contando aqui, chegando aqui, treze carreirinhas. Se eu contar aqui na parte oval, aqui eu tenho o buraquinho aqui. Vou contar a partir dessa carreira aqui, ó. De dois. Que tem dois pontinhos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis carreiras. Tá bom? Então, estamos na carreira de número seis. Contando aqui, começando a contar dessa carreira de dois pontos altos. Na carreira de número seis. Vamos continuar, meus amores. Vou passar aqui pra dentro desse espaço, olha. Pra dentro do espaço do lado de cá. Eu vou puxar aqui um ponto baixo. E vou fazer mais uma, duas e três correntinhas. Então, fiz um ponto baixo e três correntinhas. Chegar mais próximo aqui. Venho aqui nesse mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Então, ficou assim, ó. Desse jeito aqui. Um ponto baixo e três correntinhas. E mais um ponto alto aqui nesse espaço. Tá? Continuando, eu faço duas correntinhas. Vou pular um, dois pontos de base. E a partir do terceiro, eu vou fazer os meus seis pontos altos. Os quatro aqui em cima. E os dois nas correntinhas, né? Dois nas primeiras correntinhas aqui. Formando, então, os meus seis pontos altos. Desse jeito. Tá? Vou virar aqui pra ficar mais fácil pra mim. E vamos trabalhar aqui na parte oval. Então, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó. No meio aqui do meu V, ó. E faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Vem nesse próximo espaço. E trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. E novamente, um ponto alto. Como se fosse um V aqui nesse espaço. Tá? Então, ficou assim. Desse jeito. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base. E começo a trabalhar os meus seis pontos altos aqui. Então, entre os meus seis pontos altos, vai ficar assim, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto novamente. Duas correntinhas. Um ponto alto. Ficou um, dois, três. Quatro espaços de duas correntinhas. E três pontos altos. Desse jeito. Vou fazer os meus seis pontos aqui. E já volto. Fiz os meus seis pontos. Cheguei aqui nesse espaço. Eu vou fazer igual eu fiz nesse daqui, tá? Sempre vou fazer assim. Então, faço duas correntinhas. Venho aqui no meio do V e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho nesse espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas. E novamente, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo dois de base. E começo os meus seis pontos novamente. Então, aqui eu vou fazer os seis pontos aqui. E nesse espaço, eu vou fazer igual eu fiz aqui. Finalizei a minha parte oval. Olha aqui. Finalizei a minha parte oval desse jeito. Agora, eu sigo na minha parte reta do mesmo jeito. E quando eu chegar na parte oval, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá? Porém, eu vou chegar aqui e vou voltar com vocês. Já cheguei aqui na outra parte oval. Olha só. Onde eu tô aqui, ó. Na outra parte oval. Tô aqui perto do meu leque. Eu faço duas correntinhas. Venho aqui. E faço um ponto alto. Leque não, né, pessoal? V. Seria o ponto V aqui, ó. Né? Então, fiz um ponto alto. Faço duas correntinhas. E faço outro V de cá, ó. Um ponto alto, duas correntinhas. E um ponto alto no mesmo lugar. Ficando assim. Faço uma... Desculpa. Uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base. E começo a trabalhar os meus seis pontos altos. Então, eu vou fazer isso aqui nesses três lugares que eu tenho aqui, ó. E vou fazer essa parte reta aqui igualzinho. E volto pra gente fechar a carreira nessa parte. Cheguei aqui no final da minha carreira, onde a gente tinha começado. E vamos finalizar a nossa volta. Então, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Olha como que tá. Vou fazer duas correntinhas e um ponto alto aqui no meio. Saiu aqui o meu ponto. Assim. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui, ó. O meu ponto baixo na primeira correntinha. Eu já vou fazer um ponto baixíssimo aqui. E finalizo, então, a minha carreira. Ficando assim o meu trabalho. Continuando pra próxima carreira. Eu vou caminhar aqui, ó, na próxima correntinha com um ponto baixíssimo. E agora, eu entro aqui por dentro. Olha, eu caminhei com um ponto baixíssimo. Entro aqui por dentro e faço um ponto baixo. Mais uma correntinha pra ser meu ponto alto. Uma, duas correntinhas pra ser distância. Venho aqui dentro desse espaço. Faço um ponto alto. Do próximo espaço. Do último espaço, então. Temos um, dois, três, quatro espaços aqui. Venho dentro aqui do último, faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E mais um ponto alto aqui dentro. Ficando aqui o ponto V. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular um, dois de base. E a partir aqui do terceiro, eu vou fazer os meus seis pontos altos. Eu vou fazer os meus seis aqui, que são quatro aqui em cima desses pontos, e dois aqui dentro. Fiz os meus seis pontos aqui. Agora, eu vou trabalhar aqui nesses espaços. Eu vou fazer duas correntinhas. Venho no primeiro espaço e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Venho no próximo espaço, que é o do meu ponto V. E faço mais um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No último espaço aqui, eu vou fazer o meu ponto V. Que é um ponto alto, duas correntinhas, e novamente um ponto alto nesse mesmo lugar. Faço uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base. E começo a trabalhar os meus seis pontos altos aqui. Então, entre os meus seis pontos altos, vai ficar esses espaços assim, ó. Dois pontos altos aqui separados, um ponto V. Tudo separado pelas duas correntinhas, desse jeito. Continuando aqui, eu vou fazer os meus seis pontos aqui. Quatro em cima dos pontos. E dois, já pegando aqui nas primeiras correntinhas. Faço uma, duas correntinhas. E vou repetir essa parte aqui, ó. Um ponto alto no primeiro ponto. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Faço uma, duas correntinhas. Ponto alto aqui. Uma, duas correntinhas. Novamente, ponto alto no último espaço aqui. Faço uma, uma, duas correntinhas. Pulo um, dois de base. E começo novamente a trabalhar os meus seis pontos altos aqui. Eu vou terminar aqui essa parte oval, fazendo desse jeito. Deixa eu só mostrar pra vocês. Finalizei aqui os meus seis pontos. Então, já fiz aqui. Esse daqui a gente tá começando a carreira, né? Então, vamos terminar quando estiver voltando. Já fiz aqui uma e duas. Vamos fazer do mesmo jeito aqui nesse próximo espaço. E depois, vamos caminhar reto aqui, tá? Então, vou fazer o meu aqui e vou caminhar reto aqui nesse pedaço. Ficou assim meu último espaço aqui, ó. Desse jeito. Na próxima carreira, esse espaço aqui já vai mudar, tá? Na próxima carreira. Então, agora eu sigo aqui trabalhando essa parte. Chego aqui, eu vou fazer igual eu fiz do lado de cá. Eu vou fazer a parte oval aqui do mesmo jeito. E vou vir aqui trabalhando os meus pontos aqui retos, tá bom? Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fechar a carreira. Fechamos, então, aqui mais uma carreira. Aliás, vamos fechar aqui mais uma carreira. Cheguei aqui. O lado de cá, ó, eu fiz igual ao lado de lá, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Do mesmo jeito que a gente fez de um lado, olha. Um, dois pontos, três e quatro aqui, contando com esse V, tá? Olha, quatro pontos. Então, eu fico um, dois, três, quatro, cinco espaços aqui. Em todo o nosso trabalho. Venho aqui agora, terminei os meus seis pontos de cá. Eu vou fazer duas correntinhas, venho no próximo espaço e faço um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Venho aqui onde a gente começou a carreira, ó. Eu conto meu ponto baixo na primeira correntinha. Eu já fecho aqui um ponto baixíssimo. Pra caminhar pra próxima, eu vou entrar uma correntinha aqui com ponto baixíssimo. Agora, assim, eu faço o meu ponto baixo, uma correntinha pra ser o ponto alto. Uma, duas correntinhas pra ser a nossa distância, ficando assim, ó. Venho aqui no meio e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas e venho aqui no último espaço e trabalho o meu V. Um ponto alto, duas correntinhas e novamente um ponto alto no mesmo lugar. Faço uma, duas correntinhas e vou trabalhar os meus seis pontos. Pular dois de base e trabalhar aqui os meus seis pontos. Vou fazer esses quatro aqui e dois aqui dentro. Fiz os seis pontos, eu faço duas correntinhas. Venho no primeiro espaço um ponto alto, duas correntinhas. No próximo espaço um ponto alto, duas correntinhas. No próximo espaço um ponto alto, duas correntinhas. No último espaço faço o meu ponto V, um ponto alto, duas correntinhas e novamente um ponto alto no mesmo lugar, tá? Então, no último espaço sempre vamos fazer o nosso ponto V. Nos outros espaços sempre só um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Pulo dois de base, pulo dois de base e já venho trabalhar novamente os meus seis pontos altos nesse espaço aqui. Fiz aqui os meus seis pontos altos, eu vou repetir nessa parte aqui igual eu fiz aqui, ó. Vou fazer a mesma repetição. Duas correntinhas, ponto alto no primeiro espaço. Duas correntinhas, ponto alto no próximo. Duas correntinhas, ponto alto no próximo espaço, que é o V, duas correntinhas, um V aqui no último espaço. Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar, no mesmo espaço. Duas correntinhas, pulo aqui, ó, dois de base e faço os seis pontos altos. Eu vou fazer os meus seis pontos altos, só que nessa parte aqui a gente vai dar uma mudadinha, tá? Nessa parte. Então, vou fazer aqui os meus seis pontos altos. Fiz aqui os meus seis pontos altos, já estamos no último espacinho aqui, ó. No último desenho desses aqui, ó. Antes das nossas carreirinhas. Nesse último aqui, agora eu vou fazer assim, ó, duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. E aqui, ó, em vez de fazer dois pontos altos, vamos fazer só um. Só um ponto alto. Faz as duas correntinhas. Ó, só um, tá vendo? Não faz mais o V igual a gente tava fazendo aqui, ó. Nessa última, agora, a gente só vai fazer assim. Desse jeito, só os pontos altos. Duas correntinhas, já vou pular dois de base. E começa, então, a fazer os meus seis pontos altos. A única mudança agora vai ser essa. Não vai ter mais acréscimo aqui de mais um ponto aqui, não, tá? Vai ficar assim, desse jeito. Um ponto alto no último espaço também. Aqui, eu prossigo fazendo os meus seis pontos altos, ó. Faz aqui os meus seis pontos altos aqui também. E vou continuar até chegar nessa outra parte aqui, oval. Cheguei aqui na outra parte oval, vamos trabalhar igual essa de cá, tá? Nesse último aqui, ó, que vem pra parte reta, vamos fazer igual aquele lá. Só quatro pontos altos aqui, não vai ter o acréscimo, tá bom? Então, nesses três aqui, a gente vai fazer o acréscimo. Vamos lá, no primeiro. Fazer a mesma coisa aqui, só pra gente relembrar. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto, duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui no último, eu vou fazer o meu ponto V. Um ponto alto, duas correntinhas. E novamente, um ponto alto. No último espaço. Faço uma, duas correntinhas. Pulo dois de base. E vou fazer os meus seis pontos novamente. Então, vocês terminam de fazer essa parte oval, tá? No último, lembrando que o último não faz o ponto V. No último espaço, já vou mostrar aqui pra vocês. Ó, terminei os meus seis pontos aqui. Agora, eu vou repetir essa parte novamente aqui em cima. E nesse daqui também, tá? São esses três espaços aqui. Vai continuar aqui com nossos acréscimos, os três. Somente esse último aqui, que já tá vindo pra parte reta. Que a gente não vai fazer mais acréscimos. Vai fazer um ponto aqui em cada intervalo, né? Igualzinho fizemos do lado de cá. Então, vou terminar aqui a minha parte oval. E volto pra fechar a carreira e a gente começar a nossa próxima carreira. Finalizar agora mais uma carreira. E ficou assim, ó. Ó, nosso trabalho. Tá? Ficando assim. Vamos lá. Já estamos aqui na carreira, ó. Vou contar aqui na parte oval. Pra gente localizar a carreira que a gente tá. Depois desse buraquinho aqui do centro. Tá? Vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estamos na de número nove. Essa que estamos fazendo agora, terminando ela, é a de número nove, tá? Contando aqui na parte de cima, tá? Dessa parte aqui. Se eu contar aqui pelo meio, vamos contar aqui pelo meio pra ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove carreiras, tá? Estamos na carreira de número dezenove, então, contando aqui pelo meio. Vamos lá. Faço agora duas correntinhas, depois dos meus seis pontos. Venho no próximo espaço e faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui onde a gente começou, na segunda correntinha. E já faço um ponto alto aqui. E fica assim o nosso trabalho. Continuando, vamos caminhar pro próximo, pra próxima correntinha com ponto baixo. Entro aqui por dentro, faço um ponto baixo e uma correntinha pra ser meu ponto alto. E uma, duas correntinhas pra ser a distância. Próximo espaço, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. No último espaço, o nosso V. Um ponto alto, duas correntinhas e, novamente, um ponto alto. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Pulo dois de base e começo novamente. Pessoal, vocês estão observando que é só repetições, né? Estamos trabalhando só repetições. Apenas no nosso último desenho que a gente mudou. Que agora não faz mais um ponto V, tá? Pra não ter um acréscimo lá. Então, eu venho aqui e fiz os meus seis pontos. Vou repetir isso que eu estou fazendo. Um ponto alto pra cada espaço. Olha, um ponto alto no primeiro. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto no segundo. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto no terceiro espaço. Uma, duas correntinhas. Um ponto alto no quarto espaço. Uma, duas correntinhas. No último espaço, o meu ponto V. Faço o meu ponto V. Faço uma, duas correntinhas. Pulo dois de base. E começo a trabalhar novamente aqui os meus seis pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus seis pontos altos. Eu fiz, então, os meus seis pontos altos. Agora, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui com vocês, ó. Vou repetir nesse espaço. Já nesse outro aqui, não vai ter o V, não. Voltei aqui nesse último espaço aqui, ó. No último desenho, só pra mostrar pra vocês. Então, esses eu vim fazendo o meu acréscimo, que é esse ponto V, que é o acréscimo. Agora, aqui eu já fiz, ó, os meus seis pontos. E fiz um ponto alto em cada um dos espaços, ó. No último espaço, apenas um ponto alto também. Igual a carreira anterior. Fiz duas correntinhas. Pulo aqui os dois de base. E começo aqui os meus seis pontos da parte reta, tá? Então, fica assim, ó. No último. Quatro pontos altos aqui novamente. Igual na carreira anterior aqui. Eu tinha quatro, ó. Tá? Então, vai ficar assim. Agora, eu vou terminar aqui a minha parte reta. Vou fazer a minha parte reta. Chegando na parte oval, vocês vão repetir o que a gente fez aqui, tá? Do lado de cá, ó. Que fizemos nesses daqui. Vocês vão repetir aqui na parte oval. Aqui nessa parte que já tá chegando aqui na parte reta, não tem acréscimo. É igual aquela lá, não tem. E eu volto aqui pra fechar a carreira e começar a próxima carreira. Então, tá desse jeito o nosso tapetinho. Ele tá um pouquinho babadado, ó. Deixa eu levantar aqui pra ver se dá pra vocês verem. Ó. Ele tá um pouquinho, mas é bem pouco, tá? Não se preocupe se você estiver embabadando um pouquinho, que nas próximas carreiras a gente tira os embabadados. Então, vamos lá. Tô terminando aqui a minha carreira. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui e fechar a minha carreira do mesmo jeito que a gente tem fechado. Venho pro próximo. Ando aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu faço um ponto baixo. Uma correntinha pra ser meu ponto alto. E mais duas pra dar distância. Entro aqui dentro do meu ponto alto. Ou do meu espaço e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Duas correntinhas. Um ponto alto no próximo espaço. Essa carreirinha vai ser igual às outras, tá? No último espaço a gente vai fazer o nosso V. E depois vamos seguir fazendo do mesmo jeito das outras carreiras. Pulo dois de base e faço aqui os meus seis pontos altos. Então, essa carreira eu só vou começar com vocês que é a mesma repetição das outras, tá? Então, comecei aqui, ó. Já fiz os meus seis pontos altos. Vocês fazem ponto sobre ponto em cada um desses pontos. No último faz o acréscimo. Nesses dois aqui, tá? No caso, esses três que a gente já começou aqui. Faz nesses três. Nesse daqui, ó. Que vem na parte reta, não faz. Continua desse jeito aqui, ó. Só quatro pontos altos aqui, tá? Então, vocês vão continuar do mesmo jeito aqui. Que eu fiz aqui nessas outras carreiras. E aqui nessa outra parte oval. Nesses três aqui, vocês vão fazer o acréscimo, que é o ponto V. E nesse daqui não vai fazer, que já é o da parte reta, tá bom? Então, vou fazer por toda a minha carreira aqui. E volto pra fechar essa carreira e começar a outra. Então, já finalizei aqui minha carreira. Vamos começar a nossa última carreirinha aqui dessa parte do desenho, né? Antes de começar o bico. Então, vamos lá, pessoal. Nessa carreira aqui, deixa eu já explicar pra vocês. Nessa última carreira aqui, nós vamos ter acréscimo só nesse primeiro desenho, tá? No meu ponto, então, aqui ficou preciso só nesse primeiro desenho. Nos outros desenhos, todos os outros, nós não vamos ter, tá? Só nesse primeiro, do lado de cá. E nesse primeiro, do lado de cá. Tá? Olha, esse primeiro que vem aqui, eu vou fazer o meu acréscimo aqui. Nos outros dois, eu não vou fazer. E nesse daqui também, eu vou fazer só nesse primeiro. Nesses outros dois aqui, ó, eu não vou fazer. Nesse, a gente já não está fazendo, né? Então, tá bom, vamos lá. Venho aqui, então, já fechei com um ponto baixíssimo a minha carreira. Venho aqui pro próximo correntinha e faço um ponto baixíssimo. Entro aqui por dentro e faço o meu ponto baixo. Uma correntinha pra ser meu ponto alto. E uma, duas correntinhas pra ser a distância. Próximo espaço, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. Próximo espaço, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E venho pro próximo espaço. Uma, duas correntinhas. E aqui, vamos fazer novamente nosso acréscimo. Dois pontos altos no último espaço. Faço, uma, duas correntinhas. Vou pular aqui, ó, um, dois de base. E aqui, eu vou começar a fazer os meus seis pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus seis pontos altos. E vou trabalhar um ponto alto em cada um dos espaços da frente. Tá? Eu vou trabalhar aqui um ponto alto em cada um desses espaços, separado por uma correntinha. E volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, aqui, ó. Depois dos meus seis pontos altos, eu vim fazendo um ponto alto pra cada um. Chegando aqui no último espaço, eu vou fazer apenas duas correntinhas. E só um ponto alto. Não vou fazer dois, igual eu tava fazendo. Faço duas correntinhas. Vou pular aqui os dois pontos de base. E começo já os meus seis pontos altos. Então, aqui não vai ter acréscimo. Vai ficar assim. Então, todos os meus outros lugares aqui, ó, que eu tenho. Não vai ter acréscimo. Vai ser desse jeito. Somente o primeiro aqui, que vem aqui da parte reta. E aí, eu faço esses dois aqui sem acréscimo. Continuo aqui sem acréscimo. E quando eu chegar no primeiro da parte reta, eu vou colocar o acréscimo aqui, tá? E depois eu continuo sem fazer os meus acréscimos. E nenhum. Somente no primeiro desenhinho aqui, que vamos ter aquele acréscimo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou continuar aqui e fazer a minha volta toda, tá? Chegando aqui, eu vou deixar o meu acréscimo só nesse e nesse primeiro, tá? O resto sem acréscimo tudinho. Vou fazer o meu aqui e já volto. Finalizei aqui nossa última carreira com esse desenho, né? Agora, a gente vai passar pra parte do bico. Porém, pessoal, eu vou deixar aqui a parte do bico pra um próximo vídeo, tá? Esse vídeo já tá bem grande. Então, nós vamos finalizar aqui essa parte, que é a parte do meio aqui do nosso tapete, né? A nossa base. E voltamos no próximo vídeo pra fazer a parte do bico, tá? Vocês acessam a descrição do vídeo, que vai tá lá o link pra que vocês possam fazer a parte do bico dele, tá? Olha só como ficou. Não temos acréscimos aqui nesses três desenhos. Apenas no primeiro desenho que eu vim fazer o meu acréscimo. Olha, no primeiro desenho. Nesses outros não temos o acréscimo aqui. Do mesmo jeito como quando a gente começou aqui. No primeiro deixamos o acréscimo, nos outros não, tá? Então, nós fizemos aqui, ó, 12 carreirinhas. Contando aqui, ó, já dessa primeira aqui dos dois pontos altos, tá? Contando com essa aqui, ó, que tem os dois pontos altos. Contando aqui de uma por uma, a gente fez 12 carreirinhas. Então, vou parar o meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Acessem a descrição do vídeo pra continuar e fazer aqui a parte do bico, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!